Minotauro, José Alvo, meu amor Dá porrada, só o esporte Como foi o outro gol Quebra-traço, jorra-sangue Como é lindo, diz e vê É por isso que eu adoro o UFC O que eu acho mais bonito É o chute do nariz Joelhada no abdômen Também me deixarei Emboscado no tatame Que momento de prazer É por isso que eu adoro o UFC Que momento de prazer Eu sou o calvão roendo Com as costas